Passei a minha juventude toda nos aeroportos, nos aviões. A minha família viajava muito e acho que foi seguramente desde pequeno que apanhei o bicho da aviação e do transporte aéreo. Estou em Portugal, estou na Ana há cinco anos. O papel do gestor do aeroporto é precisamente ser um chefe de orquestra e temos muitos músicos. Temos as companhias aéreas, temos os anelos, temos o serviço de controle nas fronteiras, temos a polícia, as pessoas que fazem o fornecimento dos combustíveis, temos pessoas que atendem das bagagens, enfim. Temos uma comunidade do aeroporto muito amplia, muito grande e cada músico da nossa orquestra tem que tocar bem a sua partição própria. E nós somos responsáveis de uma harmonia geral. A minha paixão pela aviação começou desde muito cedo, quase que de berço, sendo que o meu primeiro bolo de aniversário até era um avião. Esta paixão foi-me transmitida pelo meu pai, também desde criança e eu também moro aqui relativamente perto do aeroporto de Lisboa desde criança que via os aviões a aterrar, a descolar e sempre quis fazer parte desta área que eu adoro, que é a aviação e o aeroporto. O nosso trabalho é encaminhar, quando é preciso, a aeronave desde o momento em que sai da pista até ao stand. Nós fazemos o encaminhamento com o nosso carro, os famosos follow me's. Nós garantimos o safety à sua entrada e até ao momento em que o avião recebe calços, ou seja, o avião está em condições de segurança para que a manga telescópica seja encostada na aeronave e os passageiros consigam desembarcar e toda a assistência se inicie naquele voo. Olá, meu nome é Nuno Silva. Sejam bem-vindos ao Aeroporto Porto. Eu trabalho na ANA desde 2002. As minhas funções trabalham para a parte de serviços de operações aeroportuárias e desempenho as funções de assessoria operacional. O aeroporto vive das companhias e dos enders e de todas as entidades que trabalham cá dentro. E uma das tarefas que temos e que tenho regularmente é realmente lidar com eles e poder dar resposta às suas solicitações. Nós continuamos a trabalhar da mesma forma honesta, humilde e profissional como sempre o fizemos. Isso permite-nos estar próximos uns dos outros, encarar cada desafio como um novo desafio, mas encontrar a melhor solução possível num curto espaço de tempo. Os passageiros continuam a chegar e a partir com satisfação. Isso é a prova, é o último prémio que recebemos agora recentemente, de ser um dos melhores aeroportos da Europa na categoria dos 5 aos 15 milhões de passageiros. que é para nós um fator de orgulho. O meu nome é Francisco Pita, eu sou Chief Commercial Officer da ANA Aeroportos. Vim para a ANA porque concorri a um anúncio no jornal e depois de um processo de entrevistas e por aí fora, consegui chegar à ANA, que era um sonho que tinha. Estou na ANA desde 2001. Um dos trabalhos mais importantes que a ANA realiza é exatamente o trabalho de proximidade e de relacionamento com as companhias aéreas. Nós, no fundo, aquilo que fazemos é identificar oportunidades para novas rotas e apresentar essas oportunidades e trabalhá-las em conjunto com quem efetivamente depois faz o transporte aéreo, que são as companhias. A qualidade de serviço que prestamos aos passageiros é, para nós, muito importante. Um aeroporto é sempre o primeiro ponto de entrada e, se estivermos a falar de turistas, vai ser a forma como começamos por receber quem nos visita e o último ponto de saída e, portanto, o fim da experiência que um turista leva quando visita o nosso país. E, por isso mesmo, queremos que tudo corra bem desde o início até ao fim da visita. Todos os dias, com os passageiros, os passageiros que saem, os passageiros que chegam, há passageiros que riam, outros que choram. Finalmente, o aeroporto tem um centro de emoções. E nós organizamos a logística, finalmente, à volta destas emoções. O impacto da nossa atividade na economia nacional é muito importante. E nós temos a consciência do nosso papel, sobretudo em Portugal, porque Portugal é uma região ultra-paríférica da Europa e 95% dos passageiros chegam em Portugal de avião. 95% dos turistas chegam a Portugal de avião. E, portanto, esta atratividade, a possibilidade que as pessoas vêm de chegar a Portugal depende do desenvolvimento da conectividade. E nós somos responsáveis com as companhias aéreas para o desenvolvimento desta conectividade. Temos sido, como é notório, um imenso sucesso nos aeroportos portugueses, não só em Lisboa, mas também no Porto, em Faro, nos Açóis, na Madeira. E somos muito orgulhosos de termos contribuído desta forma ao desenvolvimento da economia portuguesa. E somos muito orgulhosos de termos contribuído desta forma ao desenvolvimento da economia portuguesa.